Olá pessoal, acabei de sair aqui do Hospital Santa Júlia, onde vim me despedir do Presidente Bolsonaro e também vim trazer toda sorte de bênção na vida dele, pela plena recuperação dele, para que ele possa continuar cumprindo a sua agenda a nível nacional, que é muito importante, tá bom? Na oportunidade também, levei uma camisa de recordação de uma lei nossa, de nossa autoria, que é a lei do número 3.225, onde dispõe da leitura da Bíblia como recurso paradidático nas escolas. A gente transformou isso numa breve lembrança na camisa, para que ele possa levar e lembrar aí dessa lei e também, de alguma forma, tentar nos ajudar na articulação, né? Estou articulando junto com o deputado Hélio Negão, a nível federal, Nicolás Ferreira, também com o deputado federal Alberto Neto, aqui de Manaus, para que nós possamos, de alguma forma, tentar levar essa lei, que já é municipal, a nível federal, né? Então, aí a gente vai estar orando, de alguma forma, para que, de repente, isso possa tornar uma realidade. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos. Valeu!